Bora pra casa com quem eu encontro? Ó o Vicente maravilhoso, carinho E que Deus abençoe a todos nós Muita saúde, Vicente, bom serviço Obrigado E pra cima A dupla, Vicente Teles e Rose Não, não tem dupla nenhuma, nem Vicente, nem Teles Dupla de um Não, não é trupa de um Entendeu? O Vicente é o Vicente e a Rose é a Rose Valeu Rose Tchau É todo mundo aí, valeu, obrigado Assistam todas as noites, Vicente Teles O Romântico da Madrugada Aí, a Rose Falou, Rose Rose Aqui tá na chuva, ó Encontrei a Rose aqui na porta de casa Valeu Um grande abraço aí Tudo de bom É a Rose Valeu, ó Chuvendo Valeu, um abraço É a Rose Assistam Vicente Teles no Tik Tok Todas as noites O Romântico da Madrugada Valeu Um abraço Tchau